E a saudade, hein, que não tamo, porque eu tô todo dia agora aqui no vlog, hein, meu amorzinho, ó, uma puxão de gás. Mabujão, hoje eu tô aqui pra fazer pra ti uma maquiagem para noiva de casa de dia, umas três opções pra noiva normal, caso de noite, né, igreja, eu fiz uma opção pra noiva de casa de manhã. Hoje eu vou fazer uma noiva de casa de dia, ao ar livre, como a gente quiser, em titular, tá, meu amor? Então, se tu quiser ver essa maquiagem, tu vem comigo aqui, ó, não temos vinheta pronta ainda, então não vai ter vinheta. Então, agora aqui, ó, te escreve aqui no canal que isso é importante pra tu receber as notificações do que eu ando fazendo, assim, ó, sempre que eu fizer um vídeo novo, tu vai receber essas notificações, tá? Então, te escreve aqui e configura pra tu receber essas notificações, senão tu não vai receber nada. Então, meu amorzinho, eu já comecei aqui, ó, com a base. Eu misturei essa da Too Faced, da Too Faced Vanilla, misturei essa aqui, que é a Fit Me de Maybelline, com a 110. Misturei essas duas bases, tá? Fiz uma pele razoavelmente simples, porque eu quero realmente focar no olho mesmo, porque acho que dificilmente, né, gente, vocês vão fazer a maquiagem do dia do casamento, né? Então, isso aqui é mais pra vocês terem uma base, assim, de um tipo de olho, uma sugestão de olho que vocês vão poder usar. Mas nada impede que vocês façam a maquiagem do dia do casamento, tá? Não tem problema nenhum fazer, sabe? É porque geralmente a mulher tá nervosa, não tá no momento, né, especial pra isso. Então, por isso, ó, o pó que eu usei é esse aqui, que é o Supernatural número 03. Eita, caindo. É isso aí mesmo, tá? Olha só, isso aqui tá meio vermelho, porque ontem eu fiz uma sombra rosa, ontem da noite, eu não sei porquê, mas pigmentou, sabe? Já tomei banho, já tirei a maquiagem antes de dormir, tomei banho hoje e nada, guria, disso aí, isso aqui. Nunca aconteceu isso contigo? Bárbaridade. Tá terrível a coisa, meu olho tá bem assado também, sabe? Eu não sei o que tá acontecendo comigo, gente. Uma coisinha estranha. Esse aqui é o Painter, ali, da MAC, que é o Paint Pot. Tá, tipo, um fixadorzinho de sombra. Eu vou passar em toda a pálpebra mobile. Beleza. Hoje eu não tinha micropore, minha galerinha, e aí eu vou pegar a fita durex mesmo aqui, nem que isso é esporte, sabe? Porque a fita durex, às vezes, é meio irritante pro olho. Vou pegar bem aqui do cantinho até o final da sobrancelha. Agora o outro também, sabe? Não é uma coisa pra tá na pele isso aqui, but é o que temos. Tem que comprar micropore com urgência. Beleza. Vou começar com a minha sombrinha salazar no côncavo aí, como vocês já sabem. Pincel lápis. É o que vai ser bem importante para o resto da minha maquiagem. E essa é uma maquiagem bem fácil de fazer e simples, gente, tá? Então essa dica vai ser bem legal. Pra todo mundo aí que tá indeciso, não sabe o que usar. Ó, eu vou usar essa aqui que é a Brown Down da MAC, que é um marrom um pouco mais escuro que o meu. É muito bonito usar mais de um tom de marrom no olho, tá, gente? Eu vou ajeitar essa aqui porque eu roubo aqui no canto. É bem legal botar uns marrons mais escuros, outros mais claros. Fica muito bonito, dá um efeito bom. Sabe, às vezes, não usar preto, usar só marrons. Marronas! Bruna e marrona! Imagina só o Bruna e marrona, que dormiu na praça. Olha só. Agora eu vou usar essa sombra aqui da Kiko. É a número 5, Cream Crush. Ela é uma sombra, gente, meio cremosa, mas ela é muito bonita. Olha só. Comprei agora na viagem. Mas qualquer sombra, assim, cintilante que tu tiver, pérola ou... Ai, olha só que maravilhosa. Pérola ou nesse tom. É isso aí mesmo. Não precisa... Não obrigada por ser isso aqui, logicamente. Eu não lembro. Imagina se a gente, né, olhar essa macalha de um youtuber e tivesse que ter cada coisa que elas falam. Agora eu vou pegar essa marronzinha minha aqui de novo e esse pincel lápis. Esse aqui é um da Mary Kay, tá? Ele é um pouquinho mais fininho, tem a cabeça um pouquinho menor da que eu usei antes. Do que o que eu usei antes. Eu vou mostrar aqui que é bom. Então ele faz uma precisão um pouquinho melhor, se é isso que eu preciso. Essa maquiagem aqui, ó, não tem erro. Se você estiver errando, não sei o que pode ser. Acho que daí vai ser a quantidade que vocês estão botando. Estão poupando. Você sabe que não vai fazer isso. Agora, uma parte bem importante dessa maquiagem. Vou pegar um pincelzinho assim, bem fininho. Esse aqui é o 228 da MAC. E essa sombra opaca, que é a Carbon da MAC. Preta. E vou, ó, passar o preto só aqui, ó. E vou botando... Olha que bonito que fica esse canto, assim, desse jeito. E vou botando esse pretinho pra cima. Mas de preto, minha galera, isso é só isso, ó. Isso é uma maquiagem bem suave. Vou tirar o direto, isso aqui vai ficar muito bom. E agora, hein, é que eu faço com as rugas desse lado. Olha só, gente. Por que que o lado é tão enrugado, meu? Coisa absurda. É engraçado que é aberto, sabe? Eu gosto mais desse olho. Engraçado. Tipo assim, meus cílios é mais bonito desse olho, tudo. Mas esse canto aqui é uma coisa terrível, sabe? Meu, galera. Tem o olho mais fácil disso aqui, gente. Muito fácil. Muito bom de fazer. Vou passar um pouquinho ainda de uma sombra... Pode ser essa aqui. Essa aqui é a Ready to Party. Nossa, pro inglês tá... Evolutivo. Tá evolutivo. Vou passar, assim, aqui embaixo, aqui um pouquinho. Pode ser qualquer coisa. Até o iluminador da The Balm daria. Agora que eu comecei a passar essa aqui, que eu me lembrei que eu poderia ter passado. O iluminador da The Balm, só pra gente não precisar ter mais de produto. Vou voltar com a minha marrom e o pincel menorzinho, ó. E vou espalhar um pouquinho mais a minha marrom aqui. Não vou botar nada de glitter, de pigmentos, assim, mais protuberantes, assim, mais fortes. Porque casamento de dia não precisa de tanta coisa, né, gente? Porque justamente a intenção é uma maquiagem mais suave, uma coisa mais suavezinha. E agora o limão, né, meu amor? Esse aqui é o da Bojo, ó. Puxa da Bojo, ó. Não vou me dedicar muito porque... Vou pegar o novo. Tá dando velho. Pega o novo lá, dando velho. Não vou me dedicar muito porque eu vou botar as cílias pro estilo. Olha que bonitinha essa maquiagem suave. Então, na hora que não tenha... Ai! Ai, gente, amei durex pra isso. Fiquei suando embaixo da durex. Quando puxei, ela... Olha aí, o suadorzinho. Mas quando puxei, ela foi super obediente. Não me incomodou, sabe? Não enchei o meu saco. Amei. Mas eu não vou comprar micropore agora. Micropore me arranca toda a base do couro. Tá. Agora eu vou usar o... O cílio aquele. First Kiss All Naturali. Número... Zero, three. Zero, three. First Kiss All Naturali. Número zero, três. Já cortei antes aqui, antes de começar o vídeo. Pra tu não ficar me esperando eu cortar. Eu cortei dois fiapinhos aqui do começo. Andava com uma dificuldade botar as cílias postiça, assim. Porque eu não tava esperando aquele tempo. Tipo, agora, sabe? Tem que esperar um minuto por aí. Aí é outra facilidade pra botar o cílio. Cês não tem noção. Eu andava botando a cola e bem a tucanada. Já querendo enfiar o cílio igual a lavar, sabe? Não tinha jeito. E aí ficava, né? Aquela cola, descola, aquela coisa, aquela coisa. Agora... Não. Agora a gente bota a cola aqui e vai tranquila. Faz as outras coisas. Quando a cola tiver ficando meio transparentinha. A gente vem e bota. Então fica aí. Fica esperando. Filhotinho bonito. Vamos ajeitar esse... Isso aqui. Ózinho da Maybelline de novo aqui. Eu vou pintar o meu cílio de baixo. E eu vou ver se eu preciso passar alguma coisa aqui. Ou eu vou deixar mais suave o olho, assim, mesmo. Ou se eu passo algum marronzinho aqui embaixo. Alguma coisinha. Sempre que tu passar marrom aqui embaixo, amor, vai ficar mais forte o olho. O olho vai ficar mais expressivo. Vai... Sabe? Ele vai ficar muito mais... Expressivo. Vai aparecer muito mais. Vai ficar mais fortão. Às vezes a gente não quer isso, né? A gente quer uma coisa mais suave. Ó. Achei bonito, assim, sem nada. Que tu achou? Aqui bota o marronzinho aqui ou não? Às vezes, quando eu não boto nada embaixo, me dá uma aparência de cansado, assim. Uma cara... De cansado. Vamos ver. Vou botar os cílios fustissem em cima e depois a gente decide. Eu não vou botar aqui hoje, tá? Porque daqui a pouco eu vou tirar essa maquiagem, inclusive. Mas é importante eu botar um rimeuzinho pra... Olha aqui. Quem é que fez isso no meu cabelo? Eu tô que fez isso, guria. Olha aqui. Tá bonito, se eu não tô feio aqui, merda. Que vontade de te ver isso, guria. Então depois a gente decide isso aí. Botar o marronzinho ou não. Assim fica uma maquiagem bem suave. Ainda nem botei pustis, mas vamos botar agora. Vamos ver se já tá. Já tá no ponto, ó. Ó, sabe? Ele tá quase transparentezinha a cola. Beleza? Então tá na hora de botar. Tá passando um pouquinho. Eu vou botar um pouquinho mais nas duas pontinhas. Sempre que eu boto assim, eu boto um pinguinho a mais nas duas pontinhas. Só pra colar bem, colar... Ó, quando a gente espera o tempo dele, ó. Ele já entra e já fica onde tem que ficar. Beleza. Agora eu deixo ele ali secar um pouquinho. Vou botar um pouquinho de marrom aqui embaixo sim, gente. Porque eu tenho medo de ficar com essa aparência meio de cansada. Eu vou usar esse pincelzinho aqui da MAC. Olha que massa. Ele é uma escovinha de dente interdental que a minha avó e a gente usava. Mentira. Não é uma escovinha de dente interdental. Mas quer uma coisinha assim, um pincelzinho fininho? A gente só fazia assim, ó. Ai, deu um toquezinho bonitinho que eu tô achou. Aqui, quando a gente vem com esse marronzinho, tu pode fazer ele mais compridinho. Eu fiz aqui pra ele ficar meio duplinho ali. Ou tu pode acabar com ele logo aqui onde termina o cílio, tá? Tanto faz. Fica a teu critério. Beleza, gente. O olho é esse. Olho bem suave, bem bonito, bem neutro, bem usável. Dá pra usar, inclusive, com várias coisas. Aqui eu vou botar o iluminador do visual. Isso é bom. Seja dia, seja noite. Vou botar esse blushzinho da Contém um Grama. Que é o do Blush Sun Kiss Opaco. E vou botar um pouquinho de um pêsseguinho aqui. Maybelline, esse é o pêsseguo mesmo. Fit Me. Vou botar só um pouquinho aqui na frente. Porque eu tenho gostado desse efeito. Agora, para finalizar essa maquiagem, eu vou pegar esse aqui, que é o Boldly Bear, da MAC. Que é esse lápis de boca. Que ele é bem cor de boca, por sinal. E vou contornar tudo. Agora, eu vou botar esse batom da Payot, que é o Boca Chic. Um batom líquido da Payot. Vou botar em todo lado. Fica uma cor bem neutra, sabe? Bem bonita, suave. Quero secar. Agora, para finalizar, eu vou botar esse da Contém um Grama aqui. Que é um Cream Tint Batom. Mandrola. Mandorla. É o nome. Cream Tint. Deve ser, né, pronúncio. Não é Tint. Tint é eu mesmo. Conuncio. Nossa, que bonito. Olha só que massa. Que textura bonita. Será presente dos meus recebidos. Achei lindo. Claro, né, gente. Se vocês forem umas peruas, usem batom mais tia, tá? Não é obrigada. Você sabe que tem a noiva. Acho que você tem até vermelho, se quiser. Vermelho, rosa, pinta e tal. Mas eu gosto muito desse tom aqui para noivas, assim. Desse aqui um pouquinho mais para rosa, até. Não tão verde, assim. Mas eu me casaria tranquilamente com a maquiagem dessa, assim, durante o dia. Tá, meu amor? Espero que vocês tenham gostado de mais nós essa semana aí. Fazendo essas macacazinhas, essas coisinhas boas para nós. Antes é de se inscrever aqui no canal, tá? Isso é importante para todos nós. Para tu receber as notificações que eu estou fazendo. E para também aumentar o meu número do canal. Isso é importante. Clica em gostei no vídeo. Aqui estão todas as minhas redes sociais, aqui perambulando, aqui na tela. E aqui, ó, várias, várias, várias outros vídeos do canal. Eu tenho certeza que tu vai adorar. Tá bom. Um beijo e... Até o próximo!